Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve aqui no canal E vamos falar um pouquinho sobre Wayfinder, não se preocupa né, então você que não conhece Wayfinder Que joga Warframe, a gente vai continuar fazendo conteúdo e jogando bastante Warframe Mas também a partir de terça-feira, dia 15, vamos estar jogando aqui Wayfinder, show? Vamos falar um pouquinho sobre, pra quem tá disponível? Ele tá disponível pra PS4, PS5 e PC Então a gente vai poder comprar aqui ó, pela PSN e pela Steam Eu não sei se amanhã já tá disponível pra venda tá, mas no dia 15 já tá disponível Ele vai ser grátis a partir de novembro gente, então a gente tem aqui um pacote antecipado pra os fundadores E vou mostrar pra vocês os valores e o que vale a pena ou não, ok? Bom, temos aqui as classes, vamos mostrar um pouquinho sobre os personagens A partir de, depois de amanhã né, vai ter esses 5, 6 personagens pra tá jogando, tá à sua disposição aí Você escolhe, vou deixar o link dessa parte aqui, pra você escolher Porque é o seguinte, cada personagem desse tem uma habilidade Eu preferi começar com esse aqui ó, o Engrave, por quê? Ele é um personagem templário, ele vai ter muita habilidade de escudo Pode perceber aqui embaixo ó, nessa árvore aqui ó, de talento seria, tá vendo? Ele tem um suporte, ótimo de dano defensiva, não tem muito controle Ó, quando você é pequena e não tem tanta ofensiva, tá? Mas o legal dele é que você pode perceber aqui pelo desenho ó, ó, tá vendo ó Tem escudo e tem defesa, né? Então você tem aqui, pode assimilar pra gente ali, meu, como se fosse um rino né? Tanque, bicho bravo, então Como a ideia é explorar né, esse jogo no comecinho, explorar o mundo aberto É, conhecer com calma Aí vou trazendo conteúdo pra vocês de cada personagem desse, beleza? A princípio isso aqui, acho que é o mais tanque, é o mais robusto Pra nós que estamos começando a jogar, ter aí uma mais facilidade Pode perceber aqui em cima, você vê aqui ó Que é bem simples de jogar ó A compensidade dele é bem de boa, show? E aqui depois se quiser ler direitinho ó Toda essa habilidade dele aqui gente ó Geralmente ó, acertar um inimigo, causa uma explosão de energia De cura, pra ativar e curar o engrave e aliados próximos Tá, todas as habilidades dele são muito próximos de bater, se defender Criar aqui assim, um escudão, tá vendo aqui ó Fica imune Então isso é bacana pra poder explorar todo esse ambiente novo né Porque é um jogo novo pra nós Então a gente sai dando porrada em todo lado Eu já sou mais, já vou mais na manhinha pra explorar, farmar Porque isso que acontece nesse jogo gente É com um personagem que você vai habilitando e farmando os outros tá Não tem como você começar a missão e escolher todos Não, não Você começou com um, é com aquele personagem Que você vai ter que fazer tudo no jogo Vai lá achando as peças, não sei o que vai ser assim né Farmando pra você conseguir pegar o outro personagem Se você pegar um muito fraco aí, tu vai sofrer hein Então eu vou começar com um bicho mais tanquezão Show de bola E o legal que eles também tem ó Tem passiva né Tem quatro habilidades Tem a passiva E tem uma arma de assinatura Beleza, aqui ó Então cada personagem vai ter uma arma de assinatura Vou pegar aqui embaixo pra vocês verem ó Se eu pegar esse aqui ó Ou Kyrus né Kyrus, pode ser Deixa eu clicar nele aqui ó Tá Deixa eu deixar em inglês Em português pra gente né Deixa eu traduzir aqui Pronto Tá, você pode perceber aqui ó Tá Olha como já muda aqui, tá vendo ó Não tem tanta defesa desse personagem, tá vendo ó Não tem tanto controle, né É muito ofensiva, bem forte né Mas é fracote né Meio que papeleira, tá vendo ó Tá, e com isso aqui ó E vem a arma de assinatura dele também Show de bola Bom, então a partir do dia 15 Eu vou tá trazendo aí Vou tentar liberar o meu primeiro personagem Né, que eu vou tá jogando com o Wingrave né Aqui ó Wingrave, tá É quando eu vou tá jogando aí A partir do dia 15 Vou falar um pouquinho rápido sobre os pacotes gente ó Seguinte Pacote de fundador, o que acontece? A partir do dia 15 Naquela época de amanhã Pra jogar o Wayfinder Você precisa tá pagando Infelizmente Só em novembro, tá Que vai começar Aí ele vai se liberar Pra todo mundo que tá jogando grátis aí E talvez em novembro já venha pra Xbox Pra celular também Tá, então a sua continha E a sua progressão Vai poder tá disponível em todas as plataformas aí De celular E aí Isso é legal A minha aposta é A minha produtora do Warframe É a que tá também Junto com o Wayfinder Então O que eu penso no futuro? Se for um jogo que vai ser bem longínquo E vai trazer bastante conteúdo E diversão pra nós Por mais que ele é cartoon Eu não sou muito fã de jogo de cartoon Mas Nada impede Conteúles de melhorar isso também Mas Quem sabe se vai tá habituando com isso Tá Vou falar um pouquinho sobre os valores Seguinte Deixa eu ir mais baratinho Deixa eu ir aqui pra baixo Pra vocês entenderam Depois eu volto aqui pra cima Tá vendo aqui ó A gente começa Tá com o pacote de 40 reais E vai com o pacote de 310 O que acontece? Cada pacote desse aqui Vai trazer um benefício pra você Tá Então Quem quiser começar a jogar E não quer gastar grana 40 continha aqui ó Tá É um Meu É um lanche aí Uma lanchonete né Beleza Agora aqui tem os benefícios Que quanto mais você comprar O legal que aqui Que eu percebi gente Que assim Quanto mais Vem traço né Se você quiser gastar aqui O benefício é maior Tá Não é igual a outros jogos Aqui o benefício é muito pequenininho Aqui é A escala é grande Beleza Depois eu deixo pra vocês aqui Direitinho aqui ó O que acontece? Vai ter um passe de batalha também no jogo Tá Mas pelo que eu li ali Vai ter o passe de batalha gratuito Se você quiser com tempo também comprar E o passe de batalha Você vai ganhar uns prêmios a mais Tá A diferença grande desse pacote aqui De 310 Que eu tô lendo aqui Vai ter um item aqui Quer ver ó Deixa eu pegar esse aqui O mais caro Pra ter uma ideia Depois falo sobre o mais baratinho Tá Aqui ó Mais caro Ele vai ter aqui um bônus Deixa eu clicar aqui Deixa eu abrir Deixa eu abrir Esse aqui ó Isso ó Ele vai ter um bônus Permanente na conta de XP Permanente E também vai vir esse herói aqui É que como se fosse o nosso Excalibur Prime E Eu assisti Algumas Algumas lives deles Reli né E li Que assim O personagem E armas que vierem Pra aquela temporada Não voltam mais Então esse Esse herói aqui né Na versão dele aqui Pra quem tá Exaltado Parece que é Não vem depois Na outra temporada Quem tem Quem não tem E esse XP aqui é permanente Beleza Mas aí vai ficar no seu critério Tem paletário de cores Tem item pra decoração As armas Tá vendo aqui ó E o mais importante De tudo isso aqui gente É agora Deixa eu trazer aqui pra cima Pra vocês Deixa eu pegar essa parte Aqui das Das moedas Entender aqui ó Seguinte Ó O jogo Tem essas Honey Honey Silver Que são as moedas Do jogo tá Então se eu comprar O pacote de 40 reais Vem 500 Ó E assim vai Esse vem 1000 2200 E 4200 Isso aqui tá muito similar Ao que Que a gente jogava frame Platina Lembra Se você pegar lá Na promoção E comprar platina Não é o nosso pacote De 4 mil platina 2 mil 1500 É muito similar Similar né Com relação a isso Tá E o bom que é assim ó Pegou mais básico Tá vendo aqui ó O que que a gente não tem Tá vendo ó Os token né Gratuito O que acontece Esse token gratuito aqui gente É pra armazenar Os novos Wayfinders Entendeu Então Wayfinders Os heróis né Você precisa de lugar Pra armazenamento Então Essa moeda aqui Vai ter que comprar Essas aqui Tá vendo Provavelmente tá E aí você vai dar uma olhadinha Aqui ó Tá vendo Tudo não tem Não tem Não tem E aqui tem Tem Tá Então com Com relação A parte De dinheiro Tá então Quem quiser Comprar aqui Tem pacotinho De 40 reais Até 300 Tá Então aí Fica à sua disposição Aí E vê se no seu bolso Gaste com moderação Tá então A partir Do dia 15 Nas nossas lives Daí a gente vai estar jogando Wayfinder Aí pra ver Como vai ser Show E você Eu queria Com a sua opinião Você vai jogar Wayfinder E qual pacote Você vai comprar Ou não Né Vai esperar até novembro E qual personagem Beleza Então deixa aqui No comentário Pra gente Até vai ajudar Porque assim Vai ser um jogo novo A gente vai estar Vai estar Rapaz Comendo esse jogo Aí dos próximos dias Pra ver realmente Se vale a pena Ser um jogo interessante Que tem nesse jogo Pra estar jogando E se divertindo Juntos também Tá Então Colam nossas lives Vizinhas aí E aí Boa diversão Até terça-feira Quando for disponível Vai estar jogando Aí Wayfinder Warframe Wayfinder Rapaz Você vai dar um rolo Na minha cabeça Falou gente Deixa aqui no vídeo Então a partir De segunda-feira Vai estar disponível Pra comprar Ou não Não sei Mas já 15 Vão estar jogando Nas lives E aí Falou Deixa lá Aqui no vídeo Até mais Valeu Tchau Rapaz Esse jogo Parece ser bacana Se durar bastante Com Warframe Aí vai ver Vamos ver Que vai dar Deixa lá Aqui no vídeo Até mais Tchau